Olha, aqui talvez seja um bom lugar para a gente fazer a casa que a gente pensa, que a gente tem tanta vontade. Posso pedir o João Paulo para procurar um terreno aqui para nós? Você pode nos ajudar? Pois não, estamos à sua disposição. Nós queremos um terreno naquela região, a gente consegue isso. Gente, eu vou ser sincera com vocês, lá está bem complicado. Eu conheço bastante o João Paulo, eu tenho confiança no trabalho da Forte Guimarães. Inclusive, eu acho que eu tenho uma empresa muito importante para indicar para vocês. É a VOR, está fechado. Então, quinta-feira à tarde, eles estarão aí, tá bom? Magia da Obra. Oferecimento Florence. Magia da Obra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá? Vou apresentar a avó para vocês. Obrigada. Olha, estou bem surpresa, porque a gente está vindo para uma construtora, mas é um tanto diferente. É uma construtora um pouco diferente mesmo. Está parecendo uma empresa de tecnologia. Mas aí que está. É uma empresa de tecnologia junto com uma construtora. Ok. Aqui é a mesma setor de tecnologia. Aqui é onde a magia acontece. Essa equipe aqui de tecnologia, eles fazem toda a parte de realidade virtual, realidade aumentada, compatibilização em BIM. Então é algo que eu vou explicar para vocês que é muito interessante. Isso aliado à construção é um planejamento que vai facilitar a obra, vai trazer agilidade, economia e fazer mais bem feito. Que legal. Olha, eu te confesso que eu vou precisar entender, porque até agora eu não estou entendendo nada. Assim, essa coisa da tecnologia com a construção, elas caminham juntas? Caminham juntas. Nunca caminhou, mas agora caminham. É um pouco diferente. E a VOR oferece, desde da assistência, na ajuda do terreno, com todos os profissionais, arquiteto, cálculo estrutural, engenheiro elétrico. Os calculistas todos? Todos. Decoração. É um pacote completo. Então aqui a gente define toda a parte de projeto, inclusive decoração, paisagismo, luminotécnico. Todo esse projeto a gente traz e nós vamos fazer um trabalho de realidade virtual, onde vocês vão andar pela casa de vocês, antes dela ficar pronta. Que legal. Gente, jura. É algo incrível. Hoje vocês já vão poder usar o óculos. E além da realidade virtual, tem a realidade aumentada. Vocês vão ver a casa num tablet ou num óculos lá no terreno, antes dela ficar pronta. É possível então, Paulo? A gente consegue ver toda a casa como ela vai ser? Tudo detalhado, o piso que vocês escolherem, os móveis, as luminárias. Então a gente consegue prever tudo antes de começar a execução da obra. Parece que eu estou entendendo. Então é todo um planejamento em cima do projeto, para que toda essa tecnologia depois se transforme em obra organizada, é isso? Perfeito, é isso mesmo. A tecnologia é usada para isso. Para a gente poder compatibilizar os projetos, apresentar para os clientes o projeto, defini-lo inteiro e só depois a gente vai para a obra. E a obra fica uma obra mais tranquila. É, a gente tem medo da obra, né? É, muitos casais sofrem, né? A ideia da avó é acabar com isso, com esse medo, porque muitas vezes um sonho vira um pesadelo com a construção. Aqui não vai acontecer. Muito bom, então parece que a gente veio no lugar certo. Veio no lugar certo. Então você estava certo quando falou que vinha numa empresa que parece de tecnologia, mas não é só tecnologia. Mas é também. É, também. É, também. É, a gente está... Gente, Paulo, nós queremos construir. Fomos até a Fortes Guimarães, que nos indicou, né? Que nos trouxe aqui até você. Muito bem recomendado. João Paulo falou muito de você. E eu te confesso que imaginei que a gente ia encontrar um construtor, né? E a gente encontrar... Não, gente, então estamos. Você é um engenheiro da vó. Sou engenheiro, construtor, filho de pedreiro. Então vocês encontraram, sim. Só que aqui é a junção do construtor com a tecnologia. Que legal. Quer dizer que você constrói há muito tempo? Há mais de 20 anos. Trabalho com meu pai desde os 12. Que legal, Paulo. E você saiu deste... Saiu não, está no universo da construção, mas deu esse pulo, essa mudada. Dei esse pulo, porque eu estava infeliz. Igual vocês comentaram há pouco, do pesadelo de construir uma casa. Que todo mundo sentia. Era uma relação muito difícil. Então eu tentei mudar. Por isso que a ideia da vó, e até mesmo o nome vó, vem de antecipação em alemão. Então a ideia é antecipar e tirar os problemas. Planejar para depois construir. Perfeito. Foi vendido? De verdade mesmo? Oi, Felipe. Boa tarde. É a Naná da Fortes Guimarães, tudo bem? Você tem interesse em vendê-lo? Não? Tem certeza? É um momento interessante para você vender. Então tá bom. Gente, vai ser bem difícil conseguir o que eles querem. É, eu tô vendo que é um tanto assim, diferente. Olha, eu fiquei meio curiosa aqui, né? O que é a... Ah, vamos lá. Aqui tem o Jean. Isso aqui já é um projeto de uma casa nossa, da avó. E nesse projeto, nós conseguimos trabalhar, fica fácil para o arquiteto e todas as alterações que ele faz aqui, a gente já tira uma foto, a tela já tira essa foto, manda para ele, faz as alterações e nós conseguimos compatibilizar e mostrar novamente para os clientes como que ficou. Pelo que eu tô entendendo então, Paulo, esse projeto a gente pode alterar. Quer dizer, se eu vier no óculos que eu não gostei de alguma coisa, ou se eu quiser mudar alguma coisa, é possível mudar aqui. Perfeito, Guilherme. Aí antes de acontecer a obra, antes de... para não acontecer mudanças durante a obra, hein? Perfeito. Aqui eu vou te mostrar. Isso daqui é a planta baixa da casa e eu vou mostrar agora como vocês vão enxergar toda a casa. Olha! Então, a gente consegue andar pela casa, visualizar os materiais. Isso é uma imagem aqui na tela da TV, mas tudo isso que vocês estão vendo aqui, vocês colocarão óculos e vão andar dentro dessa casa. Gente! Olha, eu sei que aquela planta que estava anteriormente é a planta convencional, mas Paulo, é muito diferente a gente ver a casa assim. Tem todos os detalhes? É isso aí, tem todos os detalhes, as medidas e os espaços. Então, a realidade virtual, ela consegue que você visualize sua casa pronta antes e veja todo o detalhamento dela. A gente vê a casa antes de ficar pronta, então, né? Perfeito, é isso aí. Gente, eu já amei essa casa. Se vocês querem ver essa casa em realidade virtual... Eu quero! Então vamos colocar o óculos. Ali? Ali? Ah, tem uma grade aqui. É uma grade de proteção para vocês não caírem. Entendi. Olha isso! Gente, a planta! Você pegou a planta? Não consegui pegar... Gente! Tem até um vento, uma brisa. Toda vez que você aperta o gatilho, o tapete vai mudar. Então você vai conseguir ver a decoração da sua casa. Gente, o sofá mudou de cor. Você viu ela mudando o sofá. Olha isso! Cinza! Aperta de novo. Olha ele verde! Não acredito, Paulo. Então o decorador consegue... Gente... Adequar a casa na hora para o cliente. Olha isso! Ali tem um outro vó. E essas alterações todas eu posso fazer... Na hora. Olha lá, agora ela vai mudar a cadeira. Deixa eu ver. Olha essa preta! Ai, amor, eu adorei. Gente, eu adorei essa casa! Lelinha, por que você não vai conhecer a piscina? Eu vou para a piscina. É só eu vir aqui? É no dedão agora. Olha essa piscina! Que linda! Gente, não é possível que isso existe. Entra nela, Lelinha. Dentro da piscina? Vem cá! Certeza? Vai! Calma aí. Agora abaixa. Gente... Não acredito! Meu Deus! Ai! Gente, olha isso! A piscina tem um... Uma área... É uma prainha. Você viu que interessante? Essa praia, ela fica quase na altura da pessoa que está na varanda gourmet. Meu Deus do céu! Quem está ali dentro, está próximo à água da piscina. Paulo, você constrói essa casa, é isso? Isso aí, você consegue ver a sua casa pronta e do jeito que está aí ela vai ser construída. Gente, eu viro aqui... Até o jardim você consegue reproduzir? Até o jardim, as árvores são plantas reais. Do mesmo jeito, os móveis... Ai, amor... Amor! Oi! Cadê você? Vem aqui! Deixa eu experimentar isso, Fox. Vem aqui pra você ver. Já posso passar direto lá pra cima? Pode, se clicar... Você já está na sala, Guilherme. Cara, incrível! Puta, olha a vista lá fora! Da sala você consegue ter essa vista. Se você for pro teu lado esquerdo, você consegue entrar na suíte de casal, ali na porta... Aí! Aqui? É! Olha lá embaixo, cara, que louco! Lindo! Gente, é impressionante, Paulo! É muito impressionante! Olha isso! Puta, até os armários, até as roupas! Os armários que a empresa faz, a gente coloca aqui, igualzinho vai ficar na sua casa. Olha aqui o quarto casal! Você viu que esse quarto, ele tem uma varanda lá fora com um jardim. Eu posso ir lá fora? Pode! Não vai cair lá embaixo! Nossa! Nossa, que máximo! Gente, é muito legal! Olha que louco! As plantas estão... Tem um vento nas plantas! Tem o vento! Vou lá na ponta, hein? Não vai cair, hein, Guilherme? Gente, agora que eu tô vendo, que o que ele tá vendo, eu vi aqui, né? A gente vê aqui. Tudo que ele vê no óculos, a gente consegue acompanhar olhando na TV. Não é a mesma coisa. Não é melhor olhar ali. Então, agora eu vou lá embaixo, hein? Daí você consegue lá embaixo, meu? Posso pular aqui? Não vou mexer, não? Não pula! Olha, eu gostei da cozinha gourmet, olha isso. Olha aqui, não é um lugar gostoso esse rebate? Olha, que espetáculo! E eu queria que você andasse um pouco do seu lado direito. Aí, você vai chegar perto, pode andar mesmo. Não, entra na piscina. Vai andando, vai andando. Não, tem que andar. Vai andando, pode. A gente tá... Você não vai bater em nada, não. Gente, amor, entra na piscina. Gente, a sensação de entrar na piscina é louca. Não vai molhar o pé? Vai molhar. A gente vai jogar um bode dado. Olha isso. Aí, eu quero que você entre aí, Guilherme. Aqui? Vamos lá. A barra? Não dá pra andar aqui, cara. Gente, é impressionante. Não é uma experiência boa pra poder visualizar a casa? Não, espetacular. O Paulo, você tem certeza que você consegue fazer isso aqui virar uma casa de verdade? Do jeito que você tá vendo, ela vai ser executada. E as distâncias que você tá vendo, dos móveis, a distância dos vãos... É tudo real. Tudo real. A princípio, eu achei que o João Paulo tivesse se enganado, tivesse me mandado numa empresa de tecnologia. Mas agora eu já entendi. O tempo que se perde no planejamento e na tecnologia, a gente ganha depois na obra. Então, eu tô bastante seguro. Eu tô tranquilo de que isso aqui foi uma excelente escolha. Vai ser uma boa experiência. Confesso que a tecnologia que nós encontramos aqui na VOR me surpreendeu muito. Eu imaginava chegar numa construtora aos velhos moldes. Eu tô muito feliz, muito segura. E confesso que além de estar surpresa com toda essa tecnologia, algo que me deixou muito satisfeita foi saber que eu não vou ter aqueles velhos e tradicionais problemas de obra. O Paulo é um espetáculo esse óculos. Isso quer dizer que na hora que eu tiver o meu terreno, você vai fazer um projeto pro meu terreno. Pro seu terreno. Exclusivo pro meu terreno. Isso, eu mostrei um exemplo. Vamos fazer essa apresentação do nosso projeto e aí nós vamos mergulhar nessa programação toda, nesse planejamento todo e ele depois vai virar a obra. É isso mesmo. Perfeito. Hoje eu mostrei um exemplo pra vocês pra conhecer a realidade virtual e ver a função dela na construção de uma casa. O caminho agora, a primeira coisa, é você já tem um terreno? Não, nós não temos o terreno, a gente veio do João Paulo porque ele já está procurando o terreno pra nós. Ele indicou você como construtora que essa surpresa que nós achamos aqui. O caminho ideal que eu vejo agora é a gente chamar um arquiteto pra ele poder aconselhar e ajudar na escolha do lote. Mas o arquiteto é antes do terreno? Antes do terreno. Esse é o caminho certo. O arquiteto ajuda na escolha do lote pra que vocês possam comprar um lote com a topografia certa, com o sol. Dá posicionamento correto. Então tudo isso eu já posso assessorar vocês na escolha do lote pra depois a gente poder trabalhar em projeto. Que legal. Paulo, eu vou te dizer que está tudo sendo uma grande surpresa. A vó era uma grande surpresa. E esses momentos? Porque normalmente as pessoas compram terreno e aí depois vem o resto, né? Isso mesmo. As pessoas compram terreno, depois vão atrás do arquiteto pra descobrir que não comprou o terreno certo, comprou um terreno pequeno, um terreno grande. Então eu acho que esse bate-papo com o arquiteto é essencial pra vocês começarem um caminho correto e o planejamento correto. Você vê que uma corretora séria, uma corretora de imóveis séria, como é que ela põe a gente no caminho certo? Ela poderia simplesmente ter comprado o terreno sem antes indicar o caminho. Então acho que nós estamos trilhando o caminho correto. Eu acho, eu acho que o caminho correto é esse. Que legal, eu tenho certeza. Agora diz uma coisa aí, como é que é a escolha do arquiteto? Eu, pelo perfil de vocês, eu tenho um arquiteto pra indicar, uma pessoa séria que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem, é o André Soares. Adoro, um queridíssimo. Gosto muito dele, conheço os projetos dele. Eu tenho certeza que você vai amar. O Guilherme não, o conhece, mas a gente tendo a oportunidade, você vai conhecê-lo. Eu, já de pronto, aceito a sugestão. Já que bom, é um ótimo profissional e uma pessoa muito boa de negociar. E tenho certeza que ele... Você agenda então com ele pra gente? Agendo com ele, posso agendar agora até. Ótimo. Então vamos lá. André, Paulo, Polesel, tudo bem? André, eu tô com um casal, Lelinha, que você já conhece, Guilherme, e eles precisam de uma assessoria na escolha do terreno. Podemos marcar um horário? Combinado, então. Uma dica importante. Ter a ajuda de um arquiteto na escolha do terreno faz toda a diferença no planejamento e na construção de sua casa. Hoje foi o dia de reunião de conhecer os clientes. Gostei. Parecem ser pessoas muito interessantes. O Guilherme já vem de um caminho de empresário, engenheiro civil. Pode facilitar a minha vida ou ele pode ser um cliente muito chato. Meu problema vai ser com a Lelinha, porque ela conhece de obra. E vai palpitar até no meu trabalho. Amor, você vai amar o André. Ele é um querido. Eu conheço ele, assim, das gravações que eu já fiz, mas você vai gostar muito dele. É uma pessoa muito bacana. Bom, a minha expectativa é grande, né? Porque tem arquitetos que tem que ter uma afinidade com a gente, né? E até também essa questão de que tem arquitetos que acabam levando você para a concepção deles ao invés de criar ou de acompanhar o interesse do cliente. Espero que a gente consiga se afinar bem com ele nesse sentido. É, eu acho que... Ai, Buddy Buddy, querido. Eu acho que essa coisa de tomada de decisões, de escolhas... Sei lá, eu já vi algumas vezes os profissionais aí com clientes. Realmente a gente vê que eles têm um poder grande e gigante. Eu não sei, porque eu assisti tudo isso de um outro lado. Agora eu sou a cliente, né? Então agora eu vou viver a experiência. Então eu agora vou entender como é que é esse poder de decisão. Se são eles que decidem mesmo, né? Vamos até ele. E aí é apostar na pessoa. Porque a gente tem muita coisa que a gente só vai saber na convivência. É impossível. A gente sabe que muitas coisas na vida são assim. Você conhece as pessoas, você contrata empresas profissionais. E no primeiro momento você tem que ter aquela primeira empatia. E aí, no decorrer da carruagem, é que as coisas vão acontecer, né? Isso não tem como prever. Vamos com o coração aberto que vai dar certo. Você conhece as pessoas, você conhece as pessoas, você conhece as pessoas. Gente, o povo não entende. Vai lá. Só que a corrida, é de brincadeira, é legal. Eu falei que eu vou demorar meia hora, gente. Vai pedindo um iFood. Você aqui que é o almoço 11 e meia. Vamos tocar esse barco? Vamos. Você vai ajudar, né? Ele quer que eu ajude de todo jeito. Os cinco pontos, Lelinha. Não, Lelinha e Guilherme. Aí, ó. Calma, gente. Calma. Eu tô muito louco, cara. Como? Fala.